Esse segundo vídeo, a gente vai falar, então, sobre a preparação do sermão. No primeiro vídeo, a gente fez uma introdução sobre a importância da gente privilegiar a aplicação ao invés do conteúdo, né? Brevemente, pensando sobre as diferenças de quando... o tempo que a gente vivia quando foi criado o sermão tradicional e as mudanças que a gente teve. Então, agora eu quero falar um pouquinho pra você a respeito da preparação do sermão. Como é que, na prática, você faz pra você iniciar a preparação do seu sermão. Quando você estiver preparando um sermão com ênfase na aplicação, tem cinco perguntas que você pode ou deve responder e que elas vão, de alguma maneira, nortear se você está conseguindo ser eficaz na preparação do sermão a partir dessa proposta. A primeira pergunta que você precisa responder é o que que eles precisam saber. Primeira pergunta. Você vai sentar. O que que é que as pessoas que vão te ouvir precisam saber? Isso é sobre informação. Qual que é a coisa que, no final, quando você terminar de falar sobre aquele assunto, as pessoas que te ouviram, elas precisam sair dali sabendo isso? Há uma coisa. E aí a gente relembra que a proposta é pregar o sermão de um ponto só. Você vai, ao invés de falar sobre dois, três, quatro, cinco pontos de uma mensagem, ou como tradicionalmente, às vezes, a gente fazia de falar o que é que o texto dizia, o contexto, o pano de fundo, não sei o quê. E, no final das contas, cinco aplicações a respeito daquilo, cinco pontos a respeito daquilo. A proposta aqui é você falar a aplicação. Ah, mas eu olhei um texto ali e eu vi que tem três pontos fantásticos nesse texto. A proposta é que você pode, então, fazer uma série de três mensagens. Você pode pegar aquele texto, dividir ele em três partes, como você faria tradicionalmente, já que você entende que tem três pontos importantes para serem trabalhados naquele texto, e prega um ponto de cada vez, de forma que, quando as pessoas saírem dali, elas consigam entender o que é que elas precisam saber daquele texto. E essa pergunta é a pergunta que você vai responder primeiro na hora que você iniciar a preparação do seu sermão. Se eles esquecerem tudo o que eu falar, se eles esquecerem o texto bíblico que foi lido, se eles esquecerem as ilustrações que foram dadas, o que é que eles precisam sair daqui sabendo? O que é a uma coisa que vai mudar a vida da pessoa? A sua comunicação precisa chegar nessa coisa. Então, você precisa definir isso antes de você preparar o resto do seu sermão. E isso é o que você parte dali definindo. Por isso que, habitualmente, esses sermões são mais temáticos do que expositivos, o que a gente, talvez, mais tradicionalmente escuta. Então, alguns exemplos que você poderia fazer. Você precisa resumir a sua mensagem em algo simples, alguma coisa que eles possam até memorizar. Então, alguns exemplos que o Andy Stanley coloca lá no livro, alguns outros exemplos que a gente pode dar também. Você poderia colocar assim, você vai pregar, vai pregar, vai falar, trazer ali o texto bíblico, não sei o que, e vai chegar um momento que você vai falar assim, quando vemos o que Deus vê, fazemos o que Deus diz. Isso é o ponto da mensagem. Então, você vai pregar, construir a sua mensagem em torno disso que você definiu no primeiro momento. Embora, a gente vai ver daqui a pouco, não é o que você vai falar em primeiro lugar. Você pode, por exemplo, falar assim, então, para a gente entender isso aqui, gente, é melhor você escolher o difícil certo do que o fácil errado. É uma forma que elas podem memorizar aquilo também. Todo mundo vive para sempre em algum lugar. Então, se você quer fazer uma pregação evangelística, falar sobre o reino de Deus, céu e inferno, alguma coisa, você pode partir e usar. Esse é o ponto que, no final, elas podem até não lembrar direito o texto, mas, ah, todo mundo vive para sempre em algum lugar. Aceitação gera influência. Então, se você quer influenciar alguém, você pode pregar uma mensagem sobre você influenciar as pessoas para seguirem Jesus, alguma coisa assim. Então, primeiro você tem que ter aceitação. Então, resumo com a frase. Aceitação gera influência. Boas pessoas não vão para o céu. Pessoas perdoadas vão. Quer pregar um sermão sobre a graça e tudo, você joga essa frase e aí esse é o ponto que você vai trabalhar. Então, alguns exemplos, a gente tem lá no livro outros, e a ideia é que você consiga formular essa coisa que você quer que as pessoas saiam dali sabendo em uma frase. A segunda pergunta que você vai responder na preparação do seu sermão é por que eles têm que saber isso? Por que eles têm que saber isso que você definiu que eles têm que saber? Isso é sobre motivação. Esse é o momento chave que você precisa gerar tensão no seu sermão. Você precisa fazer com que as pessoas, da maneira como você vai construir o sermão, elas fiquem interessadas ou curiosas, ou elas tenham até uma contrariedade interna com aquilo que você está falando, para que você capte a atenção delas, para que quando você falar a parte bíblica, você lê a Bíblia e trouxer o texto, elas realmente queiram saber o que é que você vai falar. Esse item, ele deve ser trabalhado na introdução da mensagem para você motivar as pessoas a prestar atenção na mensagem. Então, embora essa vai ser a segunda pergunta que você vai responder na preparação do seu sermão, na hora de construir a parte falada, na entrega do sermão, isso é o que vem primeiro. Você precisa, de alguma maneira, gerar curiosidade nas pessoas a respeito daquilo que você vai falar sobre Deus logo em seguida. Porque se o seu público não está convencido de que eles precisam saber aquilo que você vai dizer, possivelmente você não vai ter a atenção deles o tempo inteiro enquanto você estiver pregando. Essa é a razão pela qual, às vezes, a gente prepara uma boa mensagem, um bom sermão, você constrói as coisas hermeneuticamente bem organizadas, homileticamente bem estruturadas, e você olha para as pessoas que estão te ouvindo e você vê que elas estão cochilando, dormindo, distraídas, mexendo no celular e não sei o que. Porque, por mais que aquela informação seja interessante para você ou para algumas pessoas, às vezes, ela não captou o público. Acontece muito também, e é por isso que nessa proposta de sermão você não lê a Bíblia no começo da pregação, você começa com essa introdução para captar a atenção das pessoas e você só vai ler a Bíblia do meio para o final da mensagem, porque quando você lê a Bíblia no começo, as pessoas não sabem o que vai vir dali, elas não sabem o que é que você quer ressaltar. Dificilmente elas vão ficar prestando atenção em 10, 12, 15, 20 versículos que você está simplesmente lendo do início ao fim. E aí, quando você muda o jeito de fazer isso, de expor a mensagem, e você faz a introdução de forma a captar a atenção das pessoas, a hora que você abre a Bíblia para começar a falar, elas estão junto com você na busca do entendimento, na busca da resposta, na busca da solução, ou na busca daquilo que Jesus queria falar, ou um apóstolo, ou alguma coisa nesse sentido. E é aqui que você precisa entender uma coisa muito importante quando a gente fala sobre comunicação, é que você precisa responder as perguntas e os anseios do público, não os seus. Quando a gente prepara a pregação, prepara a mensagem, você não pode preparar para si, ou você não pode escrever e depois pregar o sermão que responde suas dúvidas, o que é interessante para você. Você precisa entender o que é que as pessoas estão perguntando, o que está incomodando as pessoas, o que é que no dia a dia delas, elas estão preocupadas com. E é a partir disso que você, então, constrói o seu sermão e a sua mensagem. Para isso, é importante também que você leia livros seculares, inclusive, visita a livraria da sua cidade, vê quais são os livros mais vendidos, que habitualmente são as perguntas que as pessoas estão fazendo. lê aquilo ali e tenta entender as perguntas para que você possa trazer para elas as próprias perguntas delas, captar a atenção delas e depois responder o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, a segunda pergunta que você vai fazer, por que elas têm que saber isso? Isso é a motivação. A terceira pergunta que você vai responder é o que elas precisam fazer. Essa é a parte da aplicação e essa é a parte central e mais importante do sermão. Porque não é o que as pessoas sabem que faz com que elas tenham maturidade espiritual. Mas o que elas fazem? Na época de Jesus, a gente sabe que as pessoas que mais conheciam a Bíblia, que eram os fariseus, não eram as pessoas que tinham maior maturidade espiritual. Não eram as pessoas que arrancavam elogios de Jesus a respeito da sua fé. A gente vê Jesus elogiando a mulher cirofenice, a gente vê Jesus elogiando um centurião romano que, para eles, conheciam pouco da Bíblia, mas aplicavam tudo aquilo que eles conheciam. Então, o que gera maturidade não é conhecimento. O que gera maturidade é a aplicação desse conhecimento. Por isso que você não pode deduzir que as pessoas vão saber automaticamente o que fazer com a informação que você dá a elas. Você precisa aplicar isso para elas e enfatizar a aplicação de forma que elas não esqueçam nunca mais o que é que elas precisam fazer com aquilo que você está falando. É onde você pode pedir coisas específicas para elas fazerem a partir da informação que você dá. Você, então, precisa, e aí tem que ter bastante criatividade, trazer coisas práticas para elas fazerem. Um exemplo de uma coisa que eu fiz recentemente quando eu estava pregando aqui na igreja, eu estava falando a respeito de gratidão, a importância da gratidão, a importância de você expressar a gratidão, que não adianta nada você ser grato no seu coração se a pessoa que é o objeto da sua gratidão não sabe daquilo ali. E aí, em um determinado momento da mensagem, eu pedi para que elas pegassem o celular, tirassem o celular do bolso, abrissem o WhatsApp, e eu falei assim, eu queria que você pegasse uma pessoa, que você é grato a ela por alguma coisa, um familiar, um amigo, uma pessoa que fez uma coisa muito boa para você, e que talvez até hoje você não falou especificamente, profundamente, o quanto que você é grato. Alguém que você é grato no coração, que se falasse assim, ah, mas você é um ingrato, você ia ficar assustado com aquilo, eu falava, não, capaz, eu sou uma pessoa extremamente grata, e eu queria que você então aplicasse, e era uma pregação em cima dos dez leprosos, onde nove, dez foram curados, um voltou, nove não voltaram, e que se você chegasse e perguntasse para aqueles nove, mas vocês não são gratos a Jesus? Eles iam falar, mas claro que eu sou, eu era leproso, eu não tinha um dedo aqui, eu estava indo para a morte, eu era um páreo da sociedade, ele me curou, eu seria eternamente grato a Jesus. Mas quando a gente vai perguntar para Jesus, grato foi só aquele que voltou e falou com ele. Então, aplicação, você pega, escreve, pega o seu celular, pega o seu WhatsApp, escreve uma mensagem aí, e expresse para a pessoa a sua gratidão. Então, é uma forma de você mostrar para as pessoas como que na prática elas podem fazer aquilo na vida delas. A quarta pergunta que você vai responder na hora que você está preparando o seu sermão é por que que eles têm que fazer isso? Isso é sobre inspiração. Todo sermão é uma oportunidade de você compartilhar uma visão, a visão que Deus deu para você, que você quer compartilhar com a igreja. Então, você está concluindo o sermão, você para em um determinado momento, você vira para as pessoas e você fala alguma coisa como imagine se todos nós a partir de hoje começássemos a praticar isso. Imagine como seria a nossa igreja se todos nós vivêssemos isso. Ou imagine como seria a sua família a partir de hoje se você pegasse esse princípio bíblico que você acabou de aprender e você começasse a viver. você começa você estimula a criatividade das pessoas e mostra para elas para elas imaginarem elas desenharem um quadro na mente delas como seria maravilhoso a vida delas o reino de Deus a igreja se elas começassem a viver aquilo se não só elas mas todas as pessoas no entorno delas começassem a viver aquilo e colocassem aquelas coisas em prática. E a quinta pergunta que você vai responder quando você está trabalhando a construção do sermão é como eu posso ajudá-las a lembrar disso. Essa é a parte da reiteração. Como é que você pode de alguma maneira entregar alguma coisa para elas que elas vão talvez levar para casa guardar na carteira alguma coisa impressa um ímã de geladeira um cartão uma flor alguma coisa que você entrega para ela não é a flor da benção da prosperidade não. É alguma coisa que relacionada com a sua mensagem a pessoa vai levar para casa e ela vai poder lembrar daquilo que você falou vai colar na geladeira dela isso tem que ser uma coisa de qualidade que a pessoa tenha prazer orgulho de colocar de expor alguma coisa que faça com que elas possam lembrar daquilo que você ensinou. Então cinco perguntas que você faz na hora que você está construindo o seu sermão o que elas precisam saber por que elas precisam saber o que elas precisam fazer por que elas precisam fazer e como eu posso ajudá-las a lembrar disso. Quero deixar para vocês então duas perguntas para vocês responderem e colocarem em prática no curso de vocês. primeira pergunta que práticas você adota para identificar o seu público-alvo? O que você faz hoje para poder entender os anseios das pessoas que você está querendo alcançar com o seu sermão? Qual que é a forma que você alcança isso? Uma segunda pergunta como que você identifica se as pessoas estão engajadas na sua mensagem? Ou se elas estão engajando na sua mensagem? Que forma que você utiliza? Como que você tem esse tipo de percepção? Então responde essas duas perguntas acredito que vai ajudar vocês a poder assimilar melhor esse conteúdo do vídeo nosso aqui. E aí